Olá, eu sou a Nayara Tessia, superintendente comercial da Abiara e faço gestão de todos os empreendimentos da Vitacom. A Vitacom é uma construtora que lança estúdios inteligentes com espaços de convivência para melhorar a sua qualidade de vida. E dessa vez nós vamos lançar o On Loef Green, que fica localizado na rua Loef Green, na Vila Mariana. Aqui teremos uma única torre e estúdios de 32 a 61 metros quadrados. Essa oportunidade é para você, morador final, ou você, investidor, que gosta de ter a sua rentabilidade garantida todo mês, sem dor de cabeça, a Hald faz toda a gestão. A sua única preocupação será olhar todo mês no aplicativo o lucro que este investimento está te proporcionando. Venha conhecer, eu estou te esperando!